Quando a velhice chegar Tanto amor pra te dar Hoje vem amor, vem amar Os meus lábios esperam Te querendo beijar Amanhã estaremos velhinhos Contaremos juntinhos Os segredos do amor, os segredos do amor Para os nossos netinhos Hoje vem amor, vem amar Os meus lábios esperam Te querendo beijar Amanhã estaremos velhinhos Contaremos juntinhos Os segredos do amor, os segredos do amor Para os nossos netinhos Os segredos do amor, os segredos do amor Os segredos do amor, os segredos do amor Os segredos do amor, os segredos do amor